Como desenhar um macaquinho usando o número 3? A gente começa fazendo um 3 bem grandão e na parte de cima do 3 a gente faz outro 3 dentro com o Czinho invertido pra fazer a orelhinha do nosso macaco. Faz um risquinho até a metade do 3 e já finaliza a parte da cabeça e lá embaixo já vamos começar a fazer a perninha dele. Eu puxei o bracinho do macaco reto, mas você pode fazer em outra posição também e o rabinho dele é como se fosse um S. O olho dele eu vou deixar bem simples e pro nariz eu só vou fazer um furinho. E depois de deixar o olho bem pretinho com brilhos, o macaco já tá pronto pra colorir. Pintei o macaquinho de marrom que é o clássico, mas você pode pintar da cor que você quiser até de roxa, afinal um desenho da nossa imaginação a gente pode se divertir. E se você chegou até aqui no vídeo, comenta o macaquinho pra mim saber.